Atualmente, aqui no mundo de super-heróis, eu tenho uma simbionte ou simbiose dentro de mim, que no caso é o Besouro Azul. E hoje, eu quero ir atrás de outra simbionte, simbiose, não sei nem como se fala. É a mais famosa e a mais poderosa de todas. Eu estou falando do nosso querido Venom, que a única coisa que falta é eu ir pra Lua. Sim, galera, eu tenho que ir pra Lua. Mas atualmente, aqui no nosso mundo de super-heróis, eu não tenho nenhum herói que tem capacidade de ir pra Lua. E pra eu conseguir estar indo pra Lua, eu tenho que fazer esse herói aqui, galera. Martian Hunter. Que no caso, só está me faltando 22 XP. Até porque eu tenho 18 de XP e precisa de 40. Mas assim, uma forma que eu posso estar conseguindo esse XP muito rápido. Calma aí, isso daqui são vacas que dão maçã dourada, galera. Olha isso daqui, é isso mesmo. Nossa, eu vou sair derrotando todas essas vacas, galera. Talvez essas maçãs douradas podem ser muito úteis pra mim. Bom, mas vamos voltar com o nosso objetivo aqui. Senão eu só vou ficar pegando maçã e eu vou acabar não fazendo nada, galera. A outra forma de eu estar conseguindo XP, galera, é derrotando os mobs do Ores Pau. Porque olha isso, ó. Os mobs do Ores Pau me dão muito XP, cara. E olha que essas arvorezinhas aqui são consideradas mobs fracas. Ou seja, só esses mobs fraquinhos aqui me dão muito XP. Porém, eu acho que eu vou ir atrás de derrotar alguns mobs mais fortes. Tipo esses maçãs aqui, galera. Eu tenho certeza que eles vão me dar muito XP. Deixa eu derrotar eles aqui rapidinho. Ó, com um eu já peguei muito XP. E vamos derrotar o outro aqui. Prontinho, galera. Nossa senhora. Com apenas dois mantis, eu já tô com 25 XP. Ou seja, isso é muito XP. E foi exatamente dessa maneira que eu consegui pegar todo o XP que eu precisava. Ufa, galera. Consegui, cara. Já tá até de noite. Ou seja, eu fiquei muito tempo farmando. Mas ao total eu tô com 50 de XP. E agora que eu tenho 50 de XP, eu venho aqui e faço meu capitão de Marte. Prontinho. E vamos ver o quanto esse personagem custa. Ô, só 47 tutridio, galera. Ao total eu tenho 41. Mas tem um lugar especial onde eu posso tá conseguindo o resto de tutridio que falta. E eu estou falando, galera, de nada mais, nada menos do que a nossa vendinha do perigo. Na nossa vendinha do perigo, usando diamante, eu posso tá comprando tutridio. E na minha bolsa tá cheia de diamantes. E agora falta só eu fazer um sweet curry. Eu vou precisar de titânio. E eu faço o sweet curry desse jeito aqui, galera. Pronto. E agora é só colocar pra fazer a minha armadura. E foi desse jeito que eu consegui tá fazendo a armadura do caçador de Marte. Galera, agora é só pegar a minha nova armadura. E se liga, virei o Capitão de Marte. E eu ganho vários poderes dele. Tipo, eu posso virar o gablou. Se liga. Olha aí, galera. Virei o gablou. Cara, isso aqui é muito divertido, velho. Deixa eu tentar encontrar ele só pra mostrar isso daqui. Ó, vou chegar invisível perto dele, galera. Olha onde ele foi parar, mano. Ó, vou dar um hit. Não tá entendendo nada. Ó lá, apareci na frente dele. Uh, apareci como o Capitão de Marte. É, o que você tá fazendo aqui, cara? E aí, meu amigo? E aí, meu amigo? Caramba, mano. O quê? Por que você tá com o meu nick, cara? É, bom, você não gostou não, mano? Eu tô com a sua skin agora. Não, eu tava minerando aqui. Você vem falar que tá com a minha skin. Pra mim, você tá de estivão, cara. Nossa senhora. Bom, eu tô usando a sua skin aqui agora. Mas é que, tipo assim, Gabs. O quê? Eu quero te avisar que eu vou ficar um tempo fora, mano. Um tempo fora? É, porque você tá vendo essa luz do luar? Uh, tô vendo. Eu vou até a lua, cara. Você vai até a lua? Aham. Ai, meu Deus. É bom? Boa sorte aqui nesse mundo. Falou. Sim, galera. Agora eu posso ir até a lua. Mas antes de tudo, deixa eu mostrar os outros poderes. Eu posso ficar intangível. Se liga. Vum. Eu posso ficar invisível. E é isso, praticamente. Bom, agora eu tenho que voar até a lua antes que ela desapareça. Ufa, finalmente cheguei à lua, galera. Agora que eu já cheguei até a lua, eu preciso achar o minério do Venom. Ih, meu Deus, galera. Eu não fiz nenhuma picareta. Eu vou ter que fazer agora. Eu sou muito burro. Eu sei disso. Agora que eu já fiz minha picareta, eu posso ir atrás do minério do Venom. Cara, e eu posso achar ele bem mais rápido ainda. É só eu ficar intangível. Ficando intangível, eu vejo por dentro dos blocos e tento achar esse minério do Venom. Vamos ver se é esse daqui. É, galera, não é. Eu vou ter que continuar procurando mesmo. Ó, galera, achei um minério diferente. Vou pegar ele aqui, mas eu acho que não é o do Venom. Eu vou continuar procurando aqui por essas ravenas ou os buracos que tem pela lua. Cara, eu acho que é só pegar esse daqui pra tá conseguindo fazer. Não sei se é isso ou será que é essa. Cara, eu não sei se deu certo, mas eu vou pegar só mais algumas coisas aqui e vou ver se já consigo tá fazendo Venom. Bom, eu não sei se é possível, mas eu quero ver se eu já consigo tá fazendo Venom. Ah, break só meu lunar sol. Galera, isso daqui que eu quebrei não foi o suficiente. Eu vou ter que quebrar um pouquinho mais de solo lunar, então eu vou ter que voltar pra lua mais uma vez. Ufa, voltei pra lua, galera. Pelo que eu vi, eu consigo fazer o Venom se eu ficar quebrando o chão da lua. É, nossa, de primeira, faltava só um bloco. Nossa, eu dei toda essa caminhada pra pegar apenas um bloco, galera. Esse daqui chega a ser um desaforo. Pô, mas pelo menos agora eu acho que eu consigo tá fazendo Venom. A única coisa que tá faltando é esse 20 de XP. Eu vou ver se a minha carry já tá com bastante minérios pra eu tá esquentando e ganhando XP. Vamos ver, espero que tenha bastante minério aqui, hein. Uh, esse minério é útil e esse também. Nossa, ela tá pegando bastante minério mesmo, galera. Essa carry com certeza foi uma das melhores aquisições que eu já fiz nesse mundo. Agora é só pegar aqui, ó, e colocar esses minérios pra esquentar, galera. Vamos ver o XP que eu vou conseguir só com esses minérios. Ó, já consegui 6. Mano, eu vou conseguir muito XP com isso, galera. Muito mesmo. Até porque só com isso eu já tô no 10. E ainda falta muito minério pra esquentar. Prontinho, galera. Consegui 20 de XP. Agora eu vou fazer aqui o Venom e vou colocar ele aqui no meu pendrive. Vamos ver como faz o Venom, galera. Ah, eu preciso desse Ink e 50 de Tutridium. O 50 de Tutridium eu vou tá conseguindo agora. Trocando esses meus diamantes. E agora eu vou ter que vir aqui nesse oceano caçar umas ludas. Bom que já tem bastante aqui. Boa. Nossa, galera, mas eu só queria saber o porquê perto da minha casa tem tanto bicho assim. Meu Deus do céu. Ah, e o Creeper ele explodiu tudo, mano. Que miserável. Bom, mas vamos fazer logo o meu Venom. Até porque eu já tô bravo demais por conta daquele Creeper. E ainda tem um atrás aqui me olhando. Meu Deus do céu, eu odeio Creepers. E prontinho, galera. Meu traje do Venom está pronto. Vou guardar essa minha armadura aqui. E vamos estar testando o Venom. Eu finalmente entendi o corpo desse seu cara. Oxi, o que é isso? Falando comigo. Sou eu mesmo. Agora esse corpo é meu. Oxi, galera. Virei o Venom, cara. Que loucura. Bom, vou aproveitar que eu virei o Venom, né? Vamos testar os poderes dele. O G, eu tenho esses tentáculos. E eu posso ficar batendo com os tentáculos. Isso daqui é bem roubado. E também com R, eu posso estar pegando os dispositivos de teia. E tá soltando. Da hora, ó. E a teia do Venom é uma teia preta, mano. Isso é muito da hora. Ô, seu otário. Não é porque você tá usando o meu poder que você pode ficar se gavando. Mano, o único problema é que tem essa voz irritante aqui falando comigo. Mas, e aí? O que eu posso estar fazendo agora? Eu acho que você tem que estar expulsando aquele verme que fica morando na sua casa e roubando seus itens. Eu acho que é verdade, hein, Venom. Eu acho que a gente tem que estar atirando esse cara aqui da minha casa. Ô, seu otário. É, o otário é você, tá bom? Cala a boca, seu verme. A partir de hoje... Cala a boca, seu bochinha. Seu bochinha. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Pega, pega. Ai, 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 ai. Você não vai mais fugir de mim. Eu falei brincando. Me solta. Enfim, a partir de hoje você vai ficar longe da minha casa e nunca mais vai pisar nela. Olha pra trás. O que que tem atrás? Olha pra trás. Estou vendo um P. É, 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 então, né? Tá, vou te soltar. Não, é, então. Prazer, minha casa. Ah, ainda bem, porque senão você não vai mais morar e nem viver lá. É isso aí, vai embora daqui. Tchau. Tá, eu não entendi nada que aconteceu. Mas pelo que eu tô vendo, o Gabislow está fazendo a própria casa. É a torre dos Jovem Titãs, tá bom? Tá bom, cara. Gostei da sua casa. Muito obrigado. E por algum motivo eu não consigo tirar a armadura do Venom, galera. Não tem nenhum botão, cara. Cara, olha como forma de tirar e fazendo isso. Meu Deus, agora eu tenho que entrar pra minha casa. Mas eu vi que aqui nesse mod tem vários Venom. Tipo esse Anti-Venom. Tem o Homem-Aranha com Venom. O Venom dos anos 90. E esse daqui que é outro Venom também. Bom, galera, eu acho que seria legal fazer todos... Se ele se está na hora de ir atrás dos meus irmãos. Mas enquanto Crazy e Venom estavam se divertindo, algo acontecia em um outro lugar do planeta. Então quer dizer que o Venom está nesse mundo? Eu irei acabar com ele. Não vai ficar com si. Pois eu sou o Anti-Venom. E eu acabarei com ele. Se prepare, Venom. Pois eu iria atrás de você, seu Venom. Então significa que o Venom está vivo? Eu irei acabar com ele. Pois eu sou o Carne e Piscina. Venom, me aguarde. Pois eu estou chegando também, meu amigo.